O que é a Bossa Nova? A Bossa Nova é o lançamento da música Chega de Saudade, de autoria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, dois dos mais importantes compositores do gênero. A partir da década de 60, a Bossa Nova consolidou-se definitivamente no cenário musical do Brasil, e foi nesse mesmo momento que o estilo tomou reconhecimento internacional, ganhando até uma eterna gravação em inglês de Garota de Ipanema, gravada por Frank Sinatra em 1965. Agora vamos às notícias da Bossa Nova. As letras da Bossa têm uma característica muito marcante. Na maioria apresentam temáticas leves e descompromissadas. Vamos entender melhor. No surgimento da Bossa Nova, os compositores Tom Jobim e Vinícius de Moraes foram fundamentais para impulsionarem o gênero musical para o mundo todo. As escolhas dos temas de suas músicas eram leves, descompromissadas e algumas até ligadas com o Rio de Janeiro. Dentre seus maiores sucessos estão Chega de Saudade, Corcovado e Garota de Ipanema. Agora vamos entender como surgiu a Bossa Nova na nossa cidade carioca. É com você, Jade! Na década de 50, começaram a acontecer reuniões de músicos da classe média carioca em apartamentos da Zona Sul, como o da cantora Nara Leão. A partir de 1957, um grupo se reunia para fazer e ouvir música com mais frequência. Dentre os participantes, estavam novos compositores da música brasileira, como Carlos Lira, Roberto Menescal e entre outros. A partir daí, a Bossa Nova foi tendo cada vez mais faces e cores, com a variedade maior de intérpretes e compositores. Notícia urgente! A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Carneiro Felipe realizou a própria versão do clássico Garota de Ipanema, de Tom Jobim. E a novidade foi tudo online. Confere aí! A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Carneiro Felipe. Qual dessas duas músicas foi considerada o início da Bossa Nova? Letra A. Chega de saudade. Ou letra B. Samba de uma nota só. Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Qual dessas duas músicas ganhou uma versão em inglês interpretada pelo Frank Sinatra? Letra A. Garota de Ipanema Ou letra B. O Barquinho? Tchau! 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 Tchau!